É sucesso, é mano DJ Vem jo, vem jo, vem jogador caro Hoje vim sem medo, entra pro meu mundo é bucetado o dia inteiro Tem deu fio, tem deu fio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Putaria, putaria, vai puta que pariu Putaria, putaria, vai puta que pariu Tem deu fio, tem deu fio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Putaria, putaria, vai puta que pariu Putaria, putaria, vai puta que pariu Flávio, um pancadão, um perco demais Eita, é que bicha velho, tem deu fio Malvadeza malandriada com corpinho escultural Quando ela brota no baile chega a trava no geral Hoje o couro vai comer, o bagulho vai ficar doido É só jogador caro, é o bonde dos perigoso É só jogador caro, é o bonde dos cachorro louco Eita, escama, vai... Vem jo, vem jo, vem jogador caro Hoje vim sem medo, entra pro meu mundo é bucetado o dia inteiro Tem deu fio, tem deu fio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Putaria, putaria, vai puta que pariu Tem deu fio, tem deu fio Putaria, 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 vai puta que pariu Flávio, um pancadão, um perco demais Eita, é que bicha velho, tem deu fio 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 Fio